Música Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex para mais uma resenha aqui do colecionismo e seguindo aquela linha de raciocínio de resenhas da Natura que eu prometi para vocês vamos então para a nossa primeira resenha que é a resenha de um perfume que quando eu recebi, gente, vou ser bem sincero eu assim, estava vendo comentários muito negativos, gente falando que tinha cheiro de ovo e blá blá blá, sempre aquele meme, sempre, né? e assim, gente, eu falei, hum, será que eu vou gostar? Será que ele é bom? Será que ele faz parte da linha do Kayak de Natura? Bem, né? Bem, bem, seguindo aquela linha que eu gosto de Kayak Aero que eu gosto bastante, do Ultra Feminino, que é bem legal e gente, é um perfume gostoso, tá? Não é ruim não gostei muito, que é este bonitinho aqui o Kayak Oceano, tá? Da Natura e gente, é... é... assim é um perfume incrível já vou falar para vocês que não tem nada de especial que vocês nunca tenham visto nesse perfume, tá? aqui, ó, estou mostrando bem o fresquinho para vocês para não precisar fazer o videozinho, né? que eu encho o saco aqui do lado é... mas assim, gente, perfume... e não perfume assim nossa, Alex, ele tá... não, não é tem coisas... eu achei bacana porque ele me lembrou um perfume que não tem contratipos, assim então é um perfume mais... então ele vai ser um pouquinho mais exclusivo, né? melhor seria se ele não me lembrasse nada mas, né, como eu... ele me lembrou uma coisa que acaba sendo mais... não é exclusiva, mas é um pouco menos difícil de você achar contratipo eu achei bacana, tá? antes de qualquer coisa, eu vou deixar ele aqui do lado e a gente vai fazer aquela leitura básica do que o Fragrante que você tá falando, tá? é... aqui no Fragrante que é disco caia cociano foi lançado em 2020 é... os perfumistas são a Verônica Cato e a Eleonor Macenete ou Macenê, né? é... ele vai ter no topo pimenta preta, cardamomo, gengibre, algas marinhas, maçã verde e notas aquáticas ou lacosas ele vai ter no coração sálvia, esclareia, lavanda, gerânio e salmarinho e no fundo ele vai ter musgo, patiolinha, margris, falatonca, cedo, pataqueira e jacarandada índia gente, vamos lá é... ele é um perfume, assim falando agora um pouquinho sobre o querido caiaque oceano ele é um perfume, gente, que... ele... ele é aquele perfume com cheiro de banho tomado, tá? ele é o perfume banho tomado da linha caiaque eu acho que ele é o... o perfume da linha caiaque que mais traz aquela... aquela origem do caiaque, sabe? porque o primeiro caiaque é aquele perfume fresco, aquático, gostoso, pós banho super gostoso, que tem aquele cheiro de banho prolongado e esse aqui, ele resgata um pouco isso assim, eu não conheço... tem alguns caiaques que eu não conheço, né? o Pulso, o Urbi que são alguns que eu não conheço, mas assim do ultra masculino, do caiaque aéreo e alguns outros que eu conheci ele resgata um pouco isso, sabe? essa coisa de ser mais banho tomado apesar de que eu acho que ele não destoa muito dos últimos lançamentos nessa vibe aquática nem o primeiro destoa que o primeiro caiaque não abusava tanto desse cheiro de sal esse cheiro apimentado aromático que vai ter normalmente lavanda, pimenta, notas aquosas, sal essa coisa que já tá vindo meio que na vibe do caiaque não, ele não... não... não destoa o que eu posso dizer pra vocês aqui, ó em relação a notas, assim quando eu borrifo ele na minha pele ou eu borrifo ele na fita ele vem bem docinho ele vem uma coisa mais adocicada o que eu creio... o que creio eu que seja ali a mistura da fava tonka com a maçã verde porque é uma coisa que me lembra fruta se fosse puramente a fava tonka seria um cheiro mais doce mas não é doce tipo de... 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 de baunilha, sabe? é um doce frutado acompanhado da pimenta, né? ele já vem bem fresco na pimenta e já com esse cheiro que vai do começo até o fim que é o cheiro de lavanda lavanda, uma lavanda sabonetadíssima uma lavanda que vai me lembrar musk marini essa lavanda bem assabonetada a lavanda sabonete a lavanda limpeza total, sabe? é essa lavanda que tem aqui é uma lavanda mais agressiva ele vai entre o agressivo aquela lavanda selvagem e uma lavanda mais branda aquela lavanda sabonete que tem no musk marini que vai ter em outros perfumes também alavandados ele... vem assim e conforme ele vai mudando pro meio dele ele vai tomando esse corpo que vai ter um pouco mais de notas marinhas muito talvez por conta dessa nota aqui que é super estrela dele que ele cita aqui que é a nota de algas marinhas ele vai ter também essa... um tom mais amadeirado que deve vir justamente por causa do jacarandá da Índia que é uma madeira eu não sei porque eu não sei não sei se é o cheiro do jacarandá da Índia mas eu sinto um cheiro um pouco mais amadeirado e óbvio o cheiro do sal o cheiro do... o cheiro do... das notas aquosas o cheiro dessa alga marinha traz todo esse universo do fundo do mar só que eu acho gente que... se não tivesse a lavanda eu não estou reclamando da lavanda tá gente mas eu acho que se não tivesse a lavanda ali talvez ele me remetesse mais ainda a fundo do mar porque ele passa de fundo do mar pra banho muito rápido é como se você por exemplo a sensação que eu tenho é por exemplo você foi no mar ficou o dia inteiro na praia sentindo aqueles aromas da água da praia das algas e tudo uma praia paradisíaca e aí depois você vai pra casa com aquele cheiro que tá no seu corpo você pega e toma um banho com um sabonete bem aromático sabe essa sensação que ele me dá ele é um perfume fresco um perfume gostoso ele me lembra um pouco o Invictus Legend mas assim uns 50% só não é muito não tá mas ele me lembra o Invictus Legend ele tem essa pegada do Invictus Legend é igual não é igual mas assim vai na linha sabe vai na linha bebe das influências sabe dá pra ver que bebe assim das influências e ele assim é um perfume gostoso não é nada inovador gente é um perfume pra vocês usarem no dia a dia até porque a linha Kayak é justamente isso são perfumes assim pra você usar no dia a dia é raro você ter um perfume que super vai se destacar na linha do Kayak eu posso falar assim de todos os Kayak que eu conheço os que mais me impressionaram são os que eu tenho que eu comprei que foi o Aero e o o Ultra Feminino o Aero Masculine e o Ultra Feminino esse aqui eu não comprei mas talvez se eu sentisse na loja só por sentir eu não teria comprado mas por eu ter recebido e eu ter provado e ter tido essa experiência sabe de estar com esse perfume eu gosto dele eu gosto muito de vocês saberem do Masquimarine só que eu gosto mais desse aqui porque eu acho que o Masquimarine ele é muito lavado ele é uma lavanda muito lavada ele é aquele cheiro lavado eu amo o Masquimarine não deixei de gostar mas gosto mais desse aqui porque ele tem esse toque mais fora do banho sabe ele tem cheiro de banho tomado mas é aquele banho tomado que funciona pra você usar no dia a dia eu acho que o Masquimarine é aquele que vai funcionar no dia a dia nos dias de calor muito forte porque ele acaba sendo mais um pós banho mesmo e esse aqui não esse ele vai funcionar bem em todo o clima de calor sabe ele é um perfume mais versátil eu acho que o Masquimarine ele as vezes se você se não tiver uma temperatura exata assim alta ele acaba se passando por um perfume puro perfume pós banho e esse aqui por mais que eu tenha dito que ele tem cheiro de banho tomado porque ele tem ele ainda tem essa nota esse toque esse toque mais salgado que vai trazer isso pra ele ele tem cheiro de ovo gente eu não sinto cheiro de Calone eu não sinto cheiro de clara de ovo em nenhum perfume nenhum perfume é é assim oceânico não consigo meu nariz não detecta eu já perguntei pra outras pessoas assim fora do meio ninguém nunca relatou isso isso é uma coisa que acaba que acabou é muito comum de se ouvir de pessoas do meio mas o pessoal fora do meio eu nunca vi ninguém falando isso e assim eu também não sinto tá não sinto não sei se meu nariz é privilegiado não sei o que acontece porque eu não sinto tá ele é o pior lançamento da Natura quando estão pintando jamais gente jamais eu acho ele uma versão sofisticada do Masquimarine uma versão mais marinha do que o Masquimarine é um perfume gostoso tá gente é um perfume ótimo é aquele perfume versátil pra esse calor que tá fazendo agora a Natura acertou em cheio é um perfume de calor por calor por calor de 40 graus pra sensação térmica de 60 graus tá gente ele é ótimo e versátil aquele perfume que tem cheiro de camiseta branca com calçadinhos tá aquele perfume basicão um all star uma calçadinha e uma camiseta branca você tá com esse perfume você tá chiquérrimo tá básico e chique tá perfume muito bom preferível pra usar durante o dia é um perfume que vai fixar mais de 8 horas na pele é um perfume que vai projetar bastante durante as primeiras 3 horas vai deixar um rastro gostoso quanto mais você suar mais rastro ele vai deixar é aquele perfume que eu recomendo mais pro dia pra usar no dia a dia mesmo não é um perfume super baladeiro nem noturno nem nada é um perfume gostoso tá não tem muito segredo de nuances ele é um perfume mais bem linear ele vai começar mais frutado vai pro meio mais aromático e pro fim ele vai ficando cada vez mais amadeirado vai ter notas aqui por exemplo como o ambar gris que vão dar um toquezinho mais doce e levemente mais salgado também né porque o ambar gris ele é ele é uma ele é uma resina um pouco mais salgada por conta dele né dele ter um histórico de vir né o ambar gris natural né seu vômito da baleia né se a bola de pelo da baleia como o Osh também pontuou na live dele então ele vai ter esse toquinho um pouco mais salgado mas assim gente ele já tem sal ele já tem tudo isso então ele tem uma nua assim um pouco mais doce no topo e no meio ele vai ficando mais salgado mais 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 aquático e no fundo ele fica um pouco mais amadeirado mas do começo ao fim vai ter essa lavanda pra dar esse toque de banho esse toque de refrescância talvez é tirando um pouco dessa característica de oceano mas deixando ele mais usável tá bom bom gente é é um perfume jovial os meninos mais novinhos vão gostar os adultos vão gostar eu acho que é um perfume super versátil é até os idosos talvez vão gostar bastante e não vejo segredo não gente é um perfume bom gostoso acessível e muito bom pra ser comprado pra presentear isso pode ter certeza é gente lembrando que pra comprar esse perfume ou qualquer outro perfume da Natura compre com a Vanessa Brandão os dados dela vão estar na descrição mas se você estiver assistindo num lugar onde você não pode acessar a descrição agora os dados também estão passando na tela lembrando que a Vanessa concede de 30% até 70% de desconto em uma seleção de produtos super especial tá bom gente lembrando que a Vanessa também tem uma lista de transmissão e se você quiser receber várias ofertas é só chamar ela no whatsapp tá bom gente então é isso um beijo fiquem com Deus e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto